O programa Mais Caminhos nos convidou para, junto com a Tati e o Pedro, investigarmos o Teatro Municipal de Campinas, o Teatro Castro Mendes. A investigação foi ao ar neste sábado, dia 16, na EPTV Campinas. Aqui a nossa gravação com a autorização de todos. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe. Esse teatro, ele foi, primeiro foi cinema, mas antes do cinema, também muito tempo antes, era o cemitério. Que Campinas foi abalada pela febre amarela, que matou muita gente. E aqui era o cemitério, então tinham valas comuns assim. A cidade, olha, é um marco na história de Campinas, essas mortes, muita morte. E depois transferiram daqui o cemitério para o cemitério da saudade. Os corpos que identificaram, identificaram lá também, levaram para lá. Mas os corpos que eles não identificaram, ficaram aqui. Tudo bem como está o senhor? Muito prazer, João. Muito bem, querido. Muito bem, querido. A eletricidade não está interferindo. João, Rosa, aí a gente vai para o Vitinho, depois que falou, a gente vai fazer a entrevista aqui mesmo, tá? Ao invés de fazer lá embaixo, vou só fazer essa abertura. Não tem problema. A gente grava bem aqui na frente do piano. Perfeito. A gente coloca as cadeiras. Tem alguém aqui? Você quer se comunicar, o Adinho? Esse som aí, pode se pode manifestar. Estamos gravando lá. A energia dessa perfeita aqui é muito forte. Olha. Começou. A gente vai fazer essa abertura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixou em nós muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão É uma coisa assim Que legal É um palco pede Morreu Já vocês na TV Teve uma pessoa como vocês Que trabalhava Que já morreu Sim Em 86 Ele que está aqui Em 86 Ele que está aqui Você conheceu? Eu não conheci Não, eu não conheci Ele trabalhou junto Com a menina de idora Teve recentemente É E ele fazia E caminhava meio Relaxado assim Não era uma pessoa má Eu entrei no lugar dele Para trabalhar com a gente Porque ele não queria sair Da tua frente É, é Porque ele era muito sarrista É, ele era aquele jeito Isso, gente é sarrista É, mas Não, ele só disse Eu estou aqui Diz para ele Que eu estou aqui Entendi Ele era muito sarrista Mas dentro do sarro dele Ele fazia umas críticas Assim, bem pesadinhas Bem pesadinhas Ele tirava sarro Mas fazia crítica Então a crítica Que ele vai fazer Ele gosta do teu tipo de trabalho Tu é sério Tu é determinado Ser determinado Temoso Mas Faz a parte Isso é ele que está dizendo Não sou eu Pode limpar, meu amigo Teu lugar está bem representado Viu? E é isso Eu filmei eles Andando procurando Eu não estou enxergando Eu não estou enxergando Eu não estou enxergando vocês Sim E alguém que tinha problema de visão? Alguém que tinha problema Uma senhora que não enxergava bem Ela está aqui Quem é essa senhora? Pode ser de algum Pode ser De nós aqui? É Ela não enxergava bem Toda vez que ela via As pessoas queridas Ela vinha e abraçava feliz Quem é essa mulher? Vamos lá É uma senhora de idade Amada Vamos devagarzinho Eu sei que a senhora está Está querendo se comunicar Usava chinelinho Sabe? É uma pessoa muito simples Mas tinha uma bondade No fim da vida Ela não enxergava bem É tu, meu filho? É alguém da sua família? Porque eu senti isso Depois que tu chegou Não enxergava? É Sim Já morreu? Sim, claro, né? Então Eu vou fazer lá Senão eu não estava vendo Tem alguém da sua família? Tem Ela mandou Pediu para te dar um abraço Tá? Muito obrigada Ela ficou contente Quando ele viu Sabe assim Meu orgulho Não sei o que é que ele Tu faz Mas isso é o orgulho dela Gente, a Rosa sentiu aqui A presença Certo, Rosa? Peraí, então Tá, Tati Eu estou no ambiente Vou pegar a Rosa falando Senão eu não consigo A gente está acompanhando eles aqui A Rosa disse que sentiu algo diferente Logo depois Que o motorista Do Pedro Entrou aqui nesse ambiente Onde a gente estava fazendo a gravação E a Rosa começou a falar De uma pessoa Que tinha problema de visão E aí nós questionamos O motorista do Pedro Que está aqui O Vitor E ele disse que tem uma pessoa assim Na família dele Que já faleceu E que tinha problema de visão É, ela É tipo orgulho dele Sabe Era uma pessoa simples Mas tinha orgulho da família Muito, muito, muito Então Eu tenho aqui a recado Eu sou bonita de recado Então vamos para a coxia Que é o lugar onde o pessoal fala Ela mandou dizer para ti Continua sendo essa pessoa Não deixa Não deixa Porque às vezes o pessoal Pega o teu pé Não pega o teu pé Vamos lá Vem cá Não, fica assim Que ela tem muito orgulho de ti Vamos lá Vamos para a coxia Vamos para a coxia Onde o pessoal fala Que fica barulho Por aqui Ah, geralmente é nessa parte aqui É aqui, né? Cozinha Quer que liga essa luz? Não Deixa a sua luz Não sei se Quer que liga a luz, desculpe Acho que não vou mexer o O clima, né? Ah, é Aqui tem eletricidade, né? Aqui tem eletricidade Aqui a gente não trabalha Desliga a rosa A luz vai continuar Aqui piscou, não Esse é mais fácil Para a senhora A senhora vai nos acompanhar Não, vamos Ah, tá A senhora não conhece isso Isso é uma coisa bem paz Olha Escuta, querida Deixa eu dizer uma coisa Eu não posso ficar conversando Só com ele Sabe por quê? Porque nós estamos gravando Eu não posso falar só Com ele As coisas dele, tá? Começou a pitar aqui, Rosa É Ela que está querendo Continuar conversando E eu estou dizendo para ela Ah, tem alguém aqui Que está querendo conversar Ah, a avó dele É minha avó A avó, não é? Minha bisavó Ah, tá Ela quer continuar conversando É, ela quer continuar conversando É, está conversando Ela está falando Que coisa Que pessoa mais boa Boa O chicotinho Mas era boa Ela era brava Pelo correto Não brava Pelo gênio Sim, pelo feio Sim, exato Escuta Que amada Eu vou ter que fazer, gente Eu não posso ir contra as leis Que me regem Gente, o negócio Não para de apitar Aqui, não está apitando antes Uma avó é demais É Calma, minha amiga Eu sei Eu sei Calma Calma, calma Quem é um homem Que tem mania de sentar Ai, eu não posso Por causa do meu joelho operário E sentava assim Que ela lembra muito dele Era um piso, não era? Era Sentava assim E Paneava muito Mas não com palito Palitava o dente Mas com o dedo? É Eu estava a mão na boca Lembra? Não Não lembro também É Do tempo dela Eu lembro do biso lá É O vice caminhão Talvez você conheça Na minha época Eu não conhecia ele É Você conhece Porque você era um pouco mais O biso é aquele Caminhão para si? Isso O dia mais devagarzinho É Ela está falando dele Ela Calma O Pedro e o Vitor São primos Nós somos primos E o Vitor E o Vitor É o motorista do Pedro Exato Exato Olha como ela se acalmou Isso mostra exatamente Quer dizer Quando Não é um campo eletromagnético Real É um sobrenatural É assim Ele Ele toca e para Se é um campo eletromagnético real Ele fica tocando direto É Porque o campo Ele não some do nada Então quando Para de tocar Confirma Que era um campo Uma medição Do espírito Esse aparelhinho aqui Então o que ele vai medir O que ele vai identificar? Ele só vai mostrar Ele é do campo eletromagnético O espírito é um campo eletromagnético Ele vibrou Ele viveu Ui Que coisa boa Aquela comida Que ela fazia A comida O bolo Não sei o que é Pão Que coisa mais gostosa Quentinho Lembram? Tudo que ela fazia Era muito bom Que coisa mais gostosa Tudo que ela fazia Era muito bom Muito bom Mas mesmo que fosse Feijão com arroz É diferente É diferente Acho que o mais marcante O mais marcante Era a feijoada dela É Por isso que eu disse Feijão com arroz Era uma maravilha Entende Tati Assim O que está acontecendo Claro que tem Uma dimensão forte Aqui no teatro Tem fenômenos aqui Mas o movimento dos vivos É muito forte Então se sobrepõe Então é uma vibração Mais forte do que Os próprios fenômenos E ocorrências daqui Do teatro Olha Mas agora vocês me permitem Eu não queria Falar certas coisas Que é tipo Eu não vou expor Ele é uma pessoa Vou ficar quieto Não viu que eu não Fiquei muito perto de ti Eu perco a graça É porque Eu não quero te expor Eu sei quem tu é Quando chegou ele Que começou a desesperar Eu disse Bom, esse aqui Eu vou pegar Eu não conheço E são parentes Gente Quer dizer Eu segurei Para não falar Contigo O teu primo Me distraí Pegou o canal Então vamos gente Vamos seguir Aqui Rosa Então aqui nesse lugar É um dos lugares Que tem mais fenômenos O pessoal que trabalha A coxia A coxia As percepções Aqui tem muitos fenômenos É, aqui tem um homem É um homem Esse homem é estranho Eu não sei se ele é maestro Ou se ele é aquele diretor Que rege as pessoas No teatro Como é que a gente chama? Maestro É, ou diretor Ou diretor Aquele diretor Sô, desculpe Eu tenho que dizer Como é que eu vou dizer Parece que o senhor Sempre estava com as suas calças caindo Sempre tinha que ajeitar as calças Por que não me veem? Porque o senhor já morreu Porque o senhor já morreu E ele é daqui da cidade É algum diretor Alguma coisa daqui Daqui da cidade Eu não sei se ele ficou magro As calças ficou Porque as calças estavam sempre Ele fazia Sabe Onde é que o senhor ficava Ele vai te mostrar Onde ele ficava Não, não, não Não, não Não, não O senhor fica aí Que eu fico aqui Está tudo Eles aproximam demais Estou aqui Me dá a mão Aí eu faço terra Para ela Para não Aqui Ele ficava Por aqui Não Ah, dirigindo Isso Sim Ele ficava aqui Ele tinha um Eu não vou dizer Uma cicatriz Alguma mancha Aqui no rosto Alguma coisa Aqui Não tem Ninguém conhece Esse homem Tem que pesquisar Pesquise Porque ele mandou dizer Que ninguém mais lembra dele E ele que faz Esses fenômenos Por aqui É Ninguém lembra dele Ele faz para chamar a atenção É tipo Uma homenagem seria bom Né, João Certo Uma homenagem Ele como artista Está pedindo uma homenagem Como artista Ele está pedindo uma homenagem Porque, claro O tempo passa As pessoas Ficam no passado também Mas esse Como estava forte Aqui no mundo dele Ele é daqui Ele Pode não ter nascido aqui Mas ele ficou muito tempo aqui Está bom, amado É um dos fantasmas Que faz Os fenômenos aqui E o recado é Não precisa ser Uma grande homenagem Uma pequena Antes de começar Qualquer peça Tem uma peça simples Vamos homenagear Ele que é celebrado Porque As pessoas Eu tenho pessoas Que pedem oração A coisa mais forte É uma homenagem Certeza Fazer uma peça Em homenagem Não precisa Uma apresentação É só dar um Muito obrigado É isso Isso mesmo Agora vamos Para onde Que temos que ir É mais aqui mesmo Eles estão te levando Para onde? Eles estão me levando Lá para baixo Vamos lá Vamos lá Olha gente Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou esclarecer uma coisa Eu não julgo Eu tenho que descrever Eu sou gaúcha Gaúcha é curta e grossa Aquela que sentava muito aqui assim Eu não sei se ela Aquelas que Empolgada Ela é uma assídua daqui Devia ser uma Eu não sei o que essa quer dizer com ex-diretora Sim Também Eles ficam aqui Rosa Dirigindo Organizando Mas agora aqui é uma mulher Sim Sim Tadinha Com todo respeito A senhora é viasquenta Pela roupa dela Tudo Não tem ninguém que me ajude A identificar Então Rosa vai descrevendo Depois podem localizar É uma mulher É O vestido é do tempo Do vestido bem mais Não é vestido que assim Sempre meia fora da Quarenta, cinquenta Já tinha teatro aqui? Então tinha cinema O teatro foi inaugurado em mil novecentos e setenta Não Essa mulher que está aqui é de mil novecentos De quarenta Final de quarenta para cinquenta Então O vestido dela é comprido É então Foi inaugurado como teatro em setenta Não Então setenta não tem quarenta anos Quem é que estava aqui? Setenta tem quarenta anos Tem? Tem Então tá Porque essa mulher Usava uma roupa aqui assim E estava sempre muito nessa Nessa parte aqui Sabe quando A gente vai torcer Sim, sim Sim Ela ficava aqui Reagindo A peça A peça Procurem ela Sim Ela devia ser uma escritora Ou quem faz peça Ou quem Tá É diferente desse homem E por que ela está aqui? Aqui é o céu, né João? É o céu deles Onde as pessoas Os artistas Que trabalharam Aqui Vibraram com amor Com intensidade Com vida É o céu deles Eles têm direito Interessante Vocês têm algo, né? Tem Interessante que É uma assombração do bem Do bem Não é uma situação Eles não vêm aqui pra assustar Eles vêm pra vibrar aqui Da forma Tu tinha sentido, Rosa, aqui Quando tu entrou Esse músico da bateria aqui Esse é outro Por isso que eu estou aqui de novo Sim, mas esse é um vivo Esse é vivo Porque os vivos deixam as energias também Esse é da bateria Esse é vivo É uma pessoa muito concentrada Muito dinâmica Mas às vezes ele tem uma tristeza E um vazio Eu diria pra você Pra sua alma É a sua sensibilidade Você é tão sensível Que quando você se entrega Você se perde em que mundo tá Eu não Ah, que dor de cabeça Dor de cabeça é do que, Rosa? Pode interagir Se assustaram, menina? É, depois Não, imagina Não tenho medo, não Escuta Eu acho É contigo Quem é que morreu de derrame De enfarte Com problema Quem é? Meu irmão Tá, ele também chegou agora A dor de cabeça Ele fazia assim Ele se escorava nas coisas Se escorava nas coisas Ele ficava olhando pra gente Tipo O recado É irmão eu posso dizer Eu te amo Ele sempre teve sentimento Muito Muito forte Por ti Muito forte Então ele fazia assim É Parabéns A gente vem fazer uma coisa Sai outra Mas sobrenatural É assim Não tem controle Meu filho Não tem controle Porque vocês sabem Que é quem É político Chegou agora É um político Fizeram algum evento político Aqui já? Já Já? Bastante É Aquele Querido Adoro vocês Adoro vocês Então político É no saco Eu acho que esse ainda está vivo Porque eu só sinto a energia dele Ele gesticulava muito É Ou então fazia assim Bastante A gente Botava a mão nos bolsos e dizia assim Rosa Tem um que foi fundamental Teve um político Que foi fundamental Aqui Foi justamente Que esse prédio era Um cinema E por Pelo movimento dos atores Pela comunidade artística Da cidade Eles convenceram Um antigo prefeito Que era o Orestes 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 Foi um grande político Da cidade E do Brasil Então é ele Ele não é alto Ele é Não sei Eu acho que era alto O Orestes O homem alto O alto Inclusive o outro diretor Que você citou Trabalhava com o Orestes Orestes O diretor da gente Que muito tempo Deixa eu ver Quem é que é alto Esse menino Esse menino é alto Ele era mais baixo Com esse menino É, assim fica Bem difícil lembrar É, é difícil lembrar É, porque eu senti Ele muito Pode ser outro político Claro É um político Vamos dizer O político Sempre tem que fazer Puse Fazer aquela coisa Política Que é normal Ele não Ele nem estava aí Era descontraído Era muito descontraído Quem não conhecesse Não dava ele Como político Mas também Sabia fazer coisa Como político Ele fazia Ele estava assim Olha para mim A cara risadinha Rosa Você tem que subir ali Fazer cenas ali para cima Me deixa Caminhar Ah minha filha Vão a qualquer lugar Porque agora Eu estou pior que o robô Não é o Quester Não é esse É o outro É o outro Ok Houve uma apresentação Eu acho que Para apresentação Eu notava Devia ser coisa política Que falavam tanto Gritavam tanto Que o homem Que estava lá na frente Que é esse Que eu estou falando Não podia falar De tanta escolha Olhando bastante Lá para a plateia Eu acho que é político Agora vamos para lá Não, não Espera aí Não é assim Eu não posso cortar eles Sim Sim, era uma Uma plenária É Falando de um assunto político Uma Qualquer coisa Uma convenção Não sei se chama Isso Não Uma convenção política Não Aqui Aqui tem a energia Das pessoas Né João Aham Aqui tem a energia Das pessoas Dos vivos Que chega aqui Deslumbre, né Deslumbre do teatro Sim Vou dar mais Deu, né Quando Agora eu sinto Harmonia Quietude Quando estava Aquele político Eu sentia Uma inquietude Das pessoas Todo mundo falava O homem não conseguia falar Agora aqui Tá um Sim Quem esteve sentado aqui Estava tranquilo Estava prestando atenção Eu não convivo com essas pessoas Por causa disso Eu estou sempre vendo coisas Tá Vamos ficar em pé Vem, Caquinho Vamos organizar Na paz do Senhor Cada um tem a sua religião Cada um tem a sua fé Cada um sabe Rezar dentro do que acredita Então Que cada um Faça a sua oração Em silêncio Que a energia da vida E da morte Feche o canal Que todos vão em paz No amor E na proposta Que viemos aqui De coração aberto Todos nós Então Que nem o mal Vai nos tocar Só o bem Vai nos caber Amém Certo, gente? Pode ir tranquilo Agora Rosa João Pedro Vitor Palme Raul Vitor Tatiana Ficou registrado Lá em cima, né? Vamos lá, Mate E aí, Rosinha? Como é que foi, Rosinha? Tu saiu meio ainda Tudo de nada, né? Não, não, não Ainda estou, né, João? Vou levar um tempinho É, né? É porque eu estou perto Dos guris ainda Do pessoal Então o Silvio está vendo coisa E eu encerrei Mas eu gostei Não sei Não sei São legais A turma que gravou Com a gente hoje, né? Música E aí, Rosinha?